Oi, amigas e amigas de Cedral. Aqui é o deputado Teral Fausto, finalizando ao meu lado o Danilo, vereador do Antônio. Como eu, independente, defendemos o interesse da cidade, ele defende, eu defendo o interesse do meu país e do meu estado. Já adquirimos verbas da saúde, outros recursos. Queria dizer, somos da região. Temos que priorizar aqueles que realmente conhecem o problema de Cedral, conhecem o problema da nossa região. Então eu venho aqui pedir o seu voto 11.23. O Danilo é meu parceiro. Eu quero muito pedir o voto para o Pinato, porque temos que pensar em pessoas que ajudaram o nosso município. Na maior crise sanitária de saúde que o nosso país sobreviveu, ele foi um dos deputados que mais ajudou o Cedral com custeio para a saúde. Então por isso que você tem meu apoio, Pinato. É por isso que eu peço o voto de todos vocês, 11.23, deputado federal Fausto Pinato.